Opa, boa. Cada um vai fazer um discurso pro Bequinho, é isso? Não, sei se vocês mandam no privado dele. Aquele papo que eu tinha mandado lá no papo da gerência lá, o GG e Jason. Pode começar aí, Smoke. O que você queria falar, mano? Então, rapaziada, eu ia fazer isso ontem, só que, mano, quando não deu, o BK não tava e tudo mais. E, cara, hoje, mano, tipo, eu... Queira até vir. Inclusive, parabéns ao BK. Eu vou tá, tipo, mano, pedindo meu PD, tá ligado, velho? Porque... Que novo esse Mikado? Eu sei, cara. Traseira não, mano. É, sério. De novo? Não, não é de novo, cara. É sério. Não tô zoando, mano. Sério. Tá ligado? Não é brincadeira, não. Porque, tipo, mano, eu por aí pra pensar, isso aqui consome muito do meu tempo. Eu preciso focar em outras paradas, tá ligado? E eu acho que enquanto eu estiver aqui, eu não vou conseguir tá focando, tá ligado? Então, tipo, por isso que eu vou tá pedindo pra sair hoje, tá ligado, velho? Tipo... Muita tristeza, tá ligado? Eu gosto de tá aqui, tipo, eu gosto de todo mundo aqui, mano. É, são, tipo, mais de três anos aqui, tá ligado? Tipo, o Kevin colocou muita gente aqui, tá ligado? Tem gente nova que chegou, tipo, também gosta pra caramba, mas... Não rola mais, tá ligado, velho? Eu acho que chegou a hora de eu sair mesmo e, tipo, colocar um fim nisso aqui, velho. Vai, se é isso, mano, é isso, tá ligado? Tem calo, não. Mano, te agradecer pelo tempo e tal. Isso aí é foda pra caralho, tu sabe disso. Gosto demais de você, tu é uma pessoa que me ajudou desde o começo aí, desde a indicação lá no comecinho, velho. Até... quando eu sempre precisei. Fica com Deus. Real mesmo. Beijo. Tamo junto, Pepe. Tem uma fita e smoke, velho. Se der trocada, tá ligado? Se é isso, já. É isso, velho. Tamo junto. Tá boa. Tamo junto, pessoal. Eles abram aí. Eu vou fazer falta, smoke. Tamo junto. É nóis, smoke. Tamo junto. Obrigado a todo mundo aí, rapaziada. Tu leu lá, né? Eu agradeço. Valeu, smoke. Não, nem leu. Valeu, valeu. Ô, valeu aí, careca. Ô, valeu aí, careca. É nóis, smoke. Valeu, cara, cara. Tô mais um tempo aí, velho. Você é bravo, mano. Pouco tempo, nós conhecesse. Esse papo aí que ele tá dando, mano, é tipo... Tô mais, poca tela. Right, cara. Valeu, caracanai. Carretou de ser bem no dia do aniversário do BK, porque... tentou fazer isso ontem, só que não rolou por causa do que aconteceu, das paradas que a gente não parou, mano. Vai no filar da puta. É isso, Smoke. Só agradecer, irmão. Desde lá do comecinho. É isso, Cheche. Lembra até hoje. Tô mais nada que te recomendou, passou esse vulgo pra você, cê sabe. Isso aí não faz um ano, nem um mês. Já faz uns dois, três anos aí já. Só agradecer por esse tempo aí, mano. Foi várias resenhas, várias loucuras que nós passou junto aí. Só agradecer por esse tempo mesmo e falar que cê é foda. Tchau, prazer te conhecer aí. Desejo todo o sucesso pra você aí, mano, não é só caminhada aí. Prazer te conhecer aí pessoalmente, moleque. Tô ligado que cê é do mesmo jeito que tu é aqui dentro. Poxa, quem é isso aqui? É isso. É o 5K. 5K. Vamos junto, 5K. Essa fita aí tá mesmo. Tu é um moleque da hora, mano. Tá ligado? Acho que tu sabe quanto eu te acho maneiro. Curto você. Pregou muito na família. Diversas situações, tá ligado? Se cê acha que é o que é pra você agora ou o que é melhor pra você, mano, cê tem que fazer isso mesmo, tá ligado? Tá sendo certo. Tá sendo um homem. A gente vem aqui no meio e passa essa visão, tá ligado? É esse caô aí, mano. Tá saindo aqui como homem, entendeu? Essa é a parada. Tu sabe o quanto eu admirei essa parada aí também. Entendeu? Não é essa visão, mano. Deixa eu fazer as honras. O cara te indicou aqui dentro e tu quer fazer as honras, né? Caralho. Deixou nem ele se despedir, mano. Tu é bem da... Né? Tá. É, mas é bem da amigo da onça, né? Amigo da cobra. Meu Deus, véi. Parabéns pra você! Não, peraí, peraí, peraí. Papo reto, véi. Só foi pra reunir todo mundo. Eu sei que cê falou do coração, tá ligado? Mas eu queria te falar uma parada, mano. Do fundo do coração também, tá ligado, gado? Eu vi que cê viu o vídeo aí. Eu vi quando cê ficou emocionado, mas cê não demonstra, tá ligado, mano? Tipo, mano, eu queria... Cara, eu te desejo de dar parabéns, primeiramente. Cara, a faca que cê é um cara foda. Eu acho que muitas das vezes cê não tem ideia do quanto você afeta na vida das pessoas aqui, tá ligado, véi? Não tira a câmera, não, porra. Não tira, não. Deixa a câmera. Tipo, cara, falando de mim, tá, velho? Tipo, eu sou um cara que... Cheguei aqui, tipo, não era ninguém, tá ligado? Tipo, na cidade. Cê me deu oportunidade. Tipo, mano, eu me tornei uma pessoa, tipo, totalmente melhor por coisas que você me disse. Tipo, eu melhorei 100%. Tá ligado? É... Cê literalmente mudou minha vida em vários sentidos, tá ligado, mano? Tipo, eu larguei meu emprego, tipo, acreditando nessa parada, tá ligado? Falei, porra, vai virar, tá ligado? E, mano, você foi um cara que, tipo, sempre incentivou as pessoas a fazerem, tipo, o que fazem hoje em dia, tá ligado, velho? E, mano, eu espero que cê cresça cada vez mais, cara. Porque cê é um cara que, mano, merece tudo que cê mundo tem de melhor, tá ligado, velho? Ah, eu boto a cama, mas, tá ligado, tipo... Eu falo, tipo, na verdade, tenho certeza que todo mundo aqui, velho, que faz live, que tá aqui, mano, tá aqui porque gosta primeiramente, tá ligado? E você, tipo, abre ali a porta da favela pra você entender e dizer pras pessoas, as pessoas começam a fazer live, tipo, mano, as pessoas crescem demais e eu acho que você não vê isso, tá ligado? E, tipo, eu tenho certeza que todo mundo é grato a isso, por mais que não te falem, tá ligado, velho? Tipo... Eu não tenho nem o que falar, mano. Hoje em dia, tipo, eu não faço mais isso, só que eu vou lembrar o resto da minha vida, tipo, os três anos que eu passei, tipo, aqui e vou passar mais tempo ainda, tá ligado? Porque não pretendo sair, velho. Posso estar trabalhando 24 horas por dia que eu vou dar um jeito de estar aqui, tá ligado? Porque eu gosto de estar aqui, porque, primeiramente, eu gosto da Turquia, cara. Admiro demais você, velho. Tive o prazer de te conhecer, você é um cara muito foda, muito diferente do que as pessoas dizem por aí, tá ligado? Quem fala mal de você é porque não te conhece, velho. E eu espero que possa conhecer um dia de verdade, porque vai ver o cara a pureza que você é, tá ligado? E, porra, rapaziada, eu espero que todo mundo tá aqui, mano. Tipo, fala aí pro cara o quanto gosta dele também, tá ligado, velho? Porque, tipo, hoje é um dia que eu acho que, mano, ele merece ouvir coisas boas, tá ligado, velho? E era essa parada que eu tinha pra te falar, tá ligado, velho? Infelizmente, o PD foi só uma brincadeira, mas só foi uma forma de reunir geral e ter um pouco de atenção, tá ligado, velho? E no demais é isso, velho. Agradeço de coração tudo que você fez por mim aí, velho. Um abraço, velho. Oh, meu Deus. Um abraço. Muito fofinho. Eu não tô chorando não, idiota. Eu tô chorando. Obrigadão por tudo, velho. Parabéns também, Jota. É nóis, mano. Agradece, mano. Valeu, brigadão, mano. Seguinte, Meliante. Com um abraço nesse jogo aqui, porque eu não tô ligado. Ah, é abraçar. É só dentro, entendeu? Seguinte, Meliante. Mano, nada escrito, tá ligado? São praticamente aí um ano e pouco te conhecendo. Não só... Não digo aqui, tá ligado? Desde o primeiro dia lá que você conversou comigo, tu falou lá de real fã e isso aqui, mano. Realmente, antes disso aqui, eu te acompanhava pra caralho. Sei do moleque que tu é e que tu se tornou também, que tu era e que tu se tornou. Só tenho a agradecer por tudo que tu faz aqui por nós. Não só por mim, pela galera toda. Como esse Mikau falou, mano... Tu abre portas que tu nem imagina, tá ligado? E eu sou grato pra caralho de acompanhar tu praticamente aí quase dois anos e tá hoje dentro aqui dessa família foda, que era uma meta, um sonho, tá ligado? E... Tive a oportunidade de te conhecer pessoalmente e sei que o moleque que tu demonstra, você realmente é, tá ligado? E, mano, quem estiver falando mal, realmente, não tá vendo direito o quanto que tu é moleque foda, tá ligado? Só tenho a agradecer mesmo e é isso. Feliz aniversário aí, vôzinho. É nóis, ouvir. Tamo junto. Tamo junto. Tu me chamou de quê? Rosinho? Rosinho. Ah, Rosinho. É nóis, mano. Tamo junto. É nóis. Aí vai todo mundo fazer um discurso aí, é brincadeira, hein, mano. Vai, mete mais. Deixa eu fazer também, né, mãe? Ai, Petrícia, vai. Ah, velho. Ai, Petrícia. Mano, não tem que falar de você, tipo, você é uma pessoa que eu já admirava muito fora, você sabe disso, e tu abriu portas pra uma pessoa, mano, com mil defeitos como eu, com várias... Mil não, né? Mais de mil. Cala a boca, véi, só um pouquinho, véi. E eu te admiro cada vez mais, mano. Tu é o tipo de pessoa que eu vou no privado pedir qualquer coisa, mano. Pedir qualquer socorro, você tá lá e você sabe disso. É uma pessoa que eu posso contar de todas as formas. Se eu precisar de você, eu tenho que ser do que você vai, estender a porra do seu braço e vai puxar pra cima aí quem precisar e quando precisar, mano. Pra que que eu inventei de fazer mais no dia do aniversário, né, véi? Da facção e do webjoguinho, sabe, tu, o Thiago de fora, o Thiago amigo, o Thiago que tá ali quando precisa, a pessoa que te levanta, que te puxa pra cima, que te incentiva e muitas pessoas sabem disso, mas tem muita gente que ainda precisa te conhecer, véi, porque tu é um cara muito foda, que abriu portas aí pra muita gente e gente de todos os tipos, mano. Gente que você nem sequer conhece, você nem imagina, mas você tá lá abrindo portas. E te admiro demais, eu gosto muito de você e você sabe que você também pode contar comigo quando você precisar, véi. Tu é foda, véi. Tu é foda. É nóis, Peps. Tamo junto. Bate aí, pô. Fica reprimida, não. Fica recuada, não. Quer dar um abracinho também? Pode dar um abracinho, Peps, eu deixo. Ô, véi. Tá toda recuadinha, Alex, Mug. Tá toda recuadinha, mano. Você viu? Você viu? Tamo junto, Peps, a nós agradecemos. Você sabe disso. Eu sou fofinho, meu. Ué, fofinho. Fala, Diz. Fala. Fala. Queria te desejar os parabéns aí, mano. E te agradecer também por tudo que você já fez por mim. Sabe que você já fez muito aí. Você sabe que se tem alguém aqui que você pode contar sempre quando você precisar. E eu já contei muito com você, você sempre me ajudou. Somente quem, tipo, vem de baixo consegue ver, assim, como o cara cresce, assim, tipo, tu veio do nada, mano. Tua história, assim, onde você tem que ter, criar um livro e contar ela, né? Porque você saiu lá de baixo e aonde você tá chegando ainda, ainda você tem muito pra crescer ainda. Que eu agradecer a você por tudo que você fez por mim e que faz por todo mundo. Muito obrigado e que eu amo muito você, cara. E sempre te admirei. E vou sempre te admirar pelo amigo que você é, hein. Que eu te considero muito além daqui. Você sabe que sempre que você precisar de mim, você sempre vou tá aí pra te ajudar. Muito obrigado mesmo, viu, Beca? Te amo muito, viu? Eu também, cara. Valeu, eu tô junto. Um abracinho. Um abracinho. Feliz aniversário. Um abraço, mano. Tamo junto, Chase. Obrigado, mano. Tamo junto. Tamo junto, cara. Fica oito. Valeu. Acabou? Só isso? Ah, tá. Tem mais, né? Posso falar aqui, mano? Pode falar. Bom, mano, de verdade, eu não vou chorar porque eu sou bandido, né? Tá ligado? Mas, tipo assim, mano, é o Rafa aqui, tá ligado? Eu queria contar como eu te conheci, mano. Há mais ou menos um ano atrás, tá ligado? Eu vou falar a palavra do Emissivo mesmo e foda-se. Pode falar, mano. Comecei a assistir as lives aí, mano. Você é louco, parceiro. Tu me ajudou pra caralho. E o momento que é o mais importante, tá ligado? Da minha vida, eu nunca vou esquecer disso, mano. Foi o dia que meu irmão morreu, tá ligado? E pra mim não fazer uma merda comigo mesmo, mano. Eu deitei na minha cama mesmo chorando e assisti tal live, tá ligado? Tipo assim, tu me ajudou pra caralho. Todos os dias que eu tenho ansiedade, mano, tu me ajuda e, tipo, tu nem percebe isso, tá ligado? Eu sei que isso é pra muita mais gente, tá ligado? Então só obrigado e feliz aniversário, mano. Te amo. Valeu, Rafa. Tamo junto, gente. Na hora é isso aqui. Que isso? Valeu. É nóis, mano. Tamo junto, pai. Valeu. Obrigadão, viu? Isso aqui é foda, moleque. Deixa eu dar um papo aqui, mano. Feliz aniversário novamente, BK. Tá ligado, mano? É nóis, cara. Tamo junto. Queria te agradecer, mano, porque quando eu não era porra nenhuma, tá ligado? Você que abriu a porta aqui, mano. Não só você, JN juntamente, tá ligado? E Let. E depois de tudo, eu saí sem da satisfação. Só sumi por desânimo mesmo meu, tá ligado? Não tive coragem de botar a cara pra vir pedir PD ou coisa do tipo. Até porque eu nem queria mesmo, mano. Tá ligado? E aí, depois de tudo ocorrido, mano. Você vem, você me convida de volta, reabre a porta e, tipo, dessa próxima vez é, tipo, só saio daqui se você realmente tirar, tá ligado, mano? Sobre o que, completando o que o Smoke falou, mano. O Smoke falou que quando eu entro aqui dá pra conquistar muita coisa, que você proporciona isso, tá ligado? E realmente sou provável disso. Conquistei meu bagulho, tá ligado? Tipo, vou montar o PC amanhã e é pra realmente focar agora, tá ligado, mano? Eu gosto disso aqui, eu gosto de estar aqui. Radei pra caralho por dois meses, mas, tipo, a partir do momento que você me chamou aqui, tá ligado? Não tinha em plano nenhum isso, mano. E, tipo, conquistei o bagulho graças à porta que você abriu, tá ligado? Então, mano, é meu sonho de estar aqui, tô feliz pra caralho de estar aqui e, tipo, é graças a você, mano. Só pra ressaltar isso mesmo, você é zica pra caralho, merecedor de tudo que você tem, mano. Da hora, mano. Valeu. E você é zica, cara. Você é louco, tchau. É nóis. Tamo junto, cara. Você tá ligado, né, tchau? Valeu, papai. Obrigadão. É nóis, cara. Tamo juntão, pai. Boa, rapaz, agora é isso, mano. Você quer falar? Tamo aí, agora que eu vou falar umas palavrinhas aí. Então, cuzão, tipo assim, mas vou falar um pouco. Mano, desde quando eu entrei nisso aqui, você foi um dos primeiros caras que mais me apoiou nessa parada, tá ligado? Todo mundo que tá aqui em volta sabe, mano, que a gente já tá aqui há uma chance, uma cota, né, pouca coisa, já é muito tempo. E você foi um dos caras que, mano, me apoiou nessa caminhada, tá ligado? E eu mesmo não me imaginava estar aqui onde eu tô hoje, entendeu? Você tem toda a minha admiração, mano. Me admiro muito em você, me inspiro muito em você também. Espero um dia aí estar na mesma que tu aí, tá ligado? E sei que eu tenho muito a evoluir ainda. E um pouco disso aí eu tô aprendendo contigo. E só quero te agradecer, mano, por tudo que tu tem feito por mim, tá ligado? Desde o comecinho lá, quando, porra, não tinha nada. Geral sabe, era fracão. Tudo mais, era menino novo, inocente. E olha onde eu tô hoje, tá ligado? Às vezes, porra, você vê assim, você... Porra, caralho, mano. Não tem como imaginar, tá ligado? Como eu tô hoje e como era antes. Eu mesmo me pego pensando várias vezes. Falo tanto que eu mudei de vídeo, tanto que, porra, você participou nisso, tá ligado? E, mano, só agradecer mesmo. Sempre vai ter minha honra, mano. Você sempre vai ser um cara que eu, porra, pra qualquer um que, porra, chegar em mim e falar mal de você, eu vou me atacar, vou ficar maluco. Entendeu? E é isso, fusão. Agradecer mesmo pelo apoio seu aí, pelos seus incentivos. Porque pessoas como você, mano, posso dizer que eu não achei, tá ligado? Você foi o único cara aí que me apoiou. E eu só agradeço muito por isso, mano. E nunca vou deixar de falar bem de você pra qualquer pessoa que seja. E todo mundo daqui sabe, mano. Da onde eu vim, tá ligado? E da onde eu tô hoje. E isso aí, você participou desde lá do começo até agora. E eu quero que você continue nessa mesma pegada. Esse mesmo moleque humilde. Esse mesmo moleque que abre porta pra muita gente. Às vezes, é que nem o Smuto falou, você não percebe isso, tá ligado? Mas eu sou um dos caras, mano, que, porra, olha pra mim, mano. Não tem como falar que não, tá ligado? Não tem como falar que você, porra, não é o cara. Sacou? Então, mano, só agradece mesmo. Por esse tempo todo, tive a... O privilégio de te conhecer pessoalmente, entendeu? E foi uma das paradas que, porra, tinha que ter acontecido. Fizemos a parada acontecer e te conheci pessoalmente. Mesma fita, entendeu? Nada muda. O mesmo cara. O mesmo moleque humilde. O mesmo moleque que, porra, se diverte com todo mundo. Entendeu? E eu, porra, não quero que tu nunca perca essa essência. E daqui pra frente, irmão, só progresso também pra você. Desejo que você conquiste o dobro das coisas que você tem hoje. O triplo. Entendeu? E só agradeço por toda a caminhada que nós passamos juntos aí, cuzão. É nóis, mas. Deixa eu te falar pra gente. Oi, xixê. Alegu. É ela que é nóis, né, mãe? Põe na câmera, GG. Depois é nóis de novo. Tamo junto, papai. Por enquanto só risou. É fofinho assim também, gente. O GG é desse jeito. É nóis. Todo fofinho. É isso. Aqui todo mundo é fã do bequinho aqui. Pô, rapaziada. Deixa eu falar um pouco aqui, mano. Não tem nem muito a falar, tá ligado? Eu não vou conseguir falar, mas é isso, né, não? Eu também. Eu, sei lá, velho. Eu não curto ver essas paradas, sei lá. Fica até meio pá. Você vai, enfim, mano. Não sei, tá ligado? Mas é isso, mano. Só tenho a agradecer pra vocês aí. Vocês possam a peça-chave aí pra essa parada acontecer aqui todo dia, tá ligado? Só tenho a agradecer por tudo, mano. Tá ligado? Toda rapaziada aí que cola todo dia, que brota aí, que tá na família, que se dedica. Eu sei que talvez a gente, tá ligado? Tá no melhor momento, entendeu? Eu sei disso. Mas, mano, a vida é de fases, né, parça? Tipo, às vezes a gente tá lá em cima, às vezes a gente tá mais embaixo. Acredito que, pô, se tem alguém desanimado, tá ligado? Espero que, mano, entenda que é o momento, tá ligado? Tenta, sei lá, só pensar positivo, que as coisas vão melhorar e vai dar tudo certo. E é isso, mano. Não tem muito o que falar. Só agradecer mesmo pro geral aí. E boa, tá ligado? Valeu, todos os parabéns de todo mundo. Tchau. Não, vamos juntar aqui todo mundo. Rodinha dele aqui. Vai lá. Vai lá. Vai lá, bequinho. Libera o rage não, bequinho. Libera o rage não, bequinho. Vai lá. É o bequinho. É o pequinho! É o pequinho! Qual é, piloto? Qual é? É o pegote da bagaça, caralho. E aí, Luiz? Vai ficar me batendo. Só tem um presente pra tu aqui. Calma aí, pega o presente pra ele lá. Exato, só ganhei um presente até agora. Só pra deixar aqui. Onde tudo começou, na América a gente se encontrou. Sai, sai, sai. O cara acabou com todo o clima, velho. Acabou com todo o clima. É isso, mano. Não tem muito o que falar. Só agradecer mesmo e brigadão em geral. Fechou? Dinheiro, hein? Fiquei trinta pra baixar esse bagulho aqui, velho. Que bosta, hein? Lembrancinha, lembrancinha. Eita, porra. Olha o canal de react lá, meu parceiro, que tem mais um recado. Ah, mano, só esse bagulho aí de... Eu não gosto desse negócio de videozinho, não. Para de graça, cara. Mais um recado de uma pessoa que não pode estar aqui, velho, velho. Ih, caramba. Tá fobendo, mano. Dependendo de quem for, hein? Ó, que eu nem vejo, hein, parça. Como é que você não vai ver, irmão? Deixa eu ver quem... Deixa eu ver quem... Ah, do FJ. Tá fobendo. Toma rodinho! Qual é, Napolitano? É que ele sabe do Brancão, certo, mano? Ó, FJ, mano. Passando pra te desejar um feliz aniversário aí, irmão. Tudo de bom na sua vida. Sempre. Você é um moleque de ouro, viado. Na moral mesmo. Tu sabe disso. Tu é sagaz. Merece tudo que vem conquistando e vai conquistar ainda, irmão. Que você conquiste tudo que você deseja. Saúde e paz. Sempre, irmão. E o que precisa aí chegar aos meus pés, eu vou estar aqui sempre pra tudo. Demorou, pai? É nóis. Tá ligado? Te amo, molecão. Isso é foda. Tamo junto, papai. É nóis. Aproveita o seu dia, paizão. Feliz aniversário, chefe. Valeu, F. Agradeço, mano. Tamo junto. Pô, é nóis, rapaziada. Tá ligado, mano? Isso que eu falei, tio. Eu sou... Melhores fã das suas paradas de parabéns, de aniversário, de videozinho, de papinho. Tá ligado, mas é isso mesmo, mano. É nóis, rapaz. Agradeço, mano. Geral aí. E boa. Qual é a próxima... Vocês viu aí que vai ter a parada na cidade, né? Vimos. 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 Atualizations, entendeu? Calma aí que tem mais gente que quer. Não, para com isso, cara. Corre, cara. Reserva. Tem nenhum cabaré, não. Paga uma puta pra você hoje. Sai. Meu Deus do céu. Meu mãe assiste minha live, cara. Meu mãe assiste minha live, cara. Meu mãe assiste minha live, cara. O que seria uma live? Ah, piloto. Você vai meter dessa, piloto. Pelo amor de Deus, cara. Ixi, Bruno. Tá atrás de mim aí, cara. O que mais quebra perguntando que é live? É isso, galerinha. Então, vamos... Sei lá, velho. Vocês estão liberados aí. Bora matar na praça. Bora aproveitar pra trocar tiro que daqui a pouco a cidade vai. É. Como hoje é dia do BK tá liberado e matar na praça, hoje... Hoje não ia ter um expurgo aí, porque vai ter atualização aí. Tava agradando se eu tava na rede. Tô nem sabendo, mano. 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 Fogo na atualização, né, pai? Ah, pô. Aí, sei também, hein. Aí, sei também. Aí, sei também. Nossa, se Deus quiser. Tô precisando. Pô, galera, é isso, então. Vamos esperar aí, mano. Que boa, não sei. Vamos lá no restaurante. Que horas vai ser isso aí? Vai pegar o que é 29, né? Comprar um cupcake pra ele. Comprar um cupcake. Vamos lá, tudo nós, comer um cupcake. Bora lá. Vocês ainda não comprou? Mas vamos comer um cupcake. Vamos lá no restaurante. Todo mundo no restaurante, vai. Não é um capique, calma. Você pode ser com meus pais. Ah, moleque fresco. Eu ia dizer que eu mexi uma arma de um lugar e a outra sumiu, sei lá. Entendi. Pô, mas eu fico meio pá, meio sem graça, tá ligado? Aquele bagulho de vidro. Pô, umas palavras bonitinhas assim, né, galera? É mal pá, por isso que eu acho que eu não gosto, tá ligado? Sei lá, dá meio com a vontadezinha de chorar, sei lá, mas não tá ligado. Mas é isso, galera. Obrigadão. A todos os parabéns aí. Gente, deixa eu te falar. Uma pessoa aqui me mandou mensagem, ela disse que queria te dar um presente pessoalmente, mas ela precisava de uma passagem lá de Fortaleza, que ela queria te dar um presente, sabe? Ela ia dar o selo dela pra você de presente. Eu falei que minha mãe assiste minha live, cara. Te tome riracoche! Obrigado.